E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje voltamos com Vembrace, Cold Soul. Espero que vocês gostem da gameplay, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal. E sem mais, bora conhecer esse grande jogo de Dungeon Crawler juntos, né? Vamos explorar mais dele aí. Pessoal, desde a última gameplay, estou no mesmo lugar, não avancei mais, tive que voltar para a cidade para curar, senão alguém ia morrer, tá? Então, agora vamos de novo, porque agora eu conheço melhor as mecânicas, certo? Uma coisa que eu achei interessante, que os itens que eu tinha pego, mesmo abandonando essa quest aqui, eles ficaram no meu inventário. Lá no Darkest Dungeon, não. Se você abandonar, você perde todos os itens, tá? Aqui não. Então, bora aí. Espero que gostem. E, bora lá. Mimic. Menos dois de vigor. Trapped. Ih, pegou. Caramba, hein, velho. Mas, aumentou alguma coisa ali em minha. Rage. Ah, mais um de combate por três turnos. Como ela está na frente, ela é que está abrindo as coisas, tá, pessoal? Você pode trocar a posição para abrir os itens, também é melhor. Como que eu vejo o mapa mesmo? Posso subir e vir por aqui. Acho que é combate, hein? Nossa. Vamos lá. Ah, eles começam, velho. Vamos dar um... Um grito aí, para fazer que eles me ataquem, tá? E também, parece que quebra. Eu não sei o que significa isso. Talvez eles errem um ataque, uma coisa assim. Chance de falhar o ataque, talvez, tá, gente? Isso, ataca ele. Menos um. Para quem está chegando aí agora, tá, pessoal? Esse jogo aqui é inspirado em Darkest Dungeon, certo? Só que com mais coisa e um sistema mais aprofundado de RPG, tá? Então, com certeza vai ser um jogo excelente. Simplesmente não está em português. Está em inglês. Mas dá para riscar, né? O jogo é muito bom. Peraí que o volume está muito alto. Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. E aí, vamos atrapalhar a gameplay aí, gente. Aqui eu não consigo correr, tá? Só na cidade. Então, ali tem uma batalha, baú, tá? Ah, é assim que funciona? Deixa eu ver, gente. Como eu não sei, né? Eu nunca joguei, então estou conhecendo agora essa parte aqui também, tá? E aí? Não curou ninguém? Eu posso fazer de novo? Não, é só uma vez, entendeu? Eu não sei se gastou alguma coisa, também não reparei. Depois eu dou uma olhada melhor, tá? Aqui estamos bem ali. Nossa, a gente subiu, né? Então a gente tem dois caminhos, um para lá, um para cá. Se eu for nesse aqui, deixa eu só olhar. Ah. Beleza, vamos voltar, porque eu quero explorar tudo essa parte. Planks. Não tinha armadilha, beleza. Nossa, quanto baú. Olha. O louco. É, bolsa de sementes. Corda. Hã? Tá, então aqui a gente está voltando. Beleza. Oh, meu Deus, o que que é isso? Ah, esquina da quest? Ah, não. Usado no acampamento. Quanto que custa? 50? Olha que legal, eu posso comprar aqui. Cury Terrify e Frostbiting. Congelamento e, tipo, aterrorizado, né? Com medo. Olha esse, cura 6 no acampamento. Vigor mais 2. Legal. Ele também compra item? Ele compra item, cara. Olha só. Então, peraí. Vamos ver aqui. Ah, eu posso vender item também. Só estou fazendo isso para testar, tá, gente? Só para testar. Legal. Então, achamos um vendor. Opa. Rush. Room. Spore. Causa o feint. Mas ela se esquivou, tá? Avoided. Então, a gente conseguiu se esquivar. Legal. Falta só essa sala aqui. Depois a gente já vai... Segue normal de novo. Curti muito o jogo, gente. Esse jogo aqui, com certeza, eu vou viciar. Vou jogar muito. Também se esquivou. Muito bom. Que isso? Vou descobrir uma caverna escura. Você ouve um movimento... Um som de alguém se movimentando dentro. Vamos procurar na caverna. Vamos explorar a caverna. Ah! Com ela. E aí? Aí, tipo assim... Conforme a sua escolha, vai mostrar o que o personagem fez lá dentro. O que aconteceu. Isso é muito legal, cara. Nesse jogo. Gostei demais, mano. Bem, depois que você entra lá dentro e tal... Você chega perto de uma câmara. Né? Ou uma sala. Você dá de cara com o fantasma pálido. É isso? Você volta. Eu fiquei... Ixi... Peguei um debuff, pessoal. Status negativo. Fiquei atualizado. Então... Cadê ela? Aqui, ó. Overwatch menos um. Mas tem um item que cura ali e tá falando. Qual que é? Peraí. Apertei errado. Mas talvez só seja... No acampamento. Eu nem tenho item. Tudo bem. É bom que a gente vai conhecendo mais o jogo, né, pessoal? Aqui eu vou sair naquela sala que a gente já passou. Né? Pode ver lá, ó. Lá embaixo. Vamos seguir reto agora. Tá adiante. Pelo que eu vi, a gente só pode fazer acampamento uma vez na mesma sala, tá? Eu vou olhar isso agora. Não vai dar pra fazer de novo, né? Certeza. Também nem vi se usa algum item. Mas eu acho que não. Ah, talvez use o firewood, né? Pode crer. Wood planks. Realmente. Só uma vez, pessoal. Agora estamos na sala que eu não fui ainda, é isso? Foi, eu subi. Então eu vou reto. Ah, eu posso acampar aqui. Tá, tudo bem. Então eu descobri um lugar de acampamento, certo? Aqui eu posso subir também. Ou ir reto. Ah lá. Estou ali. E aí eu posso descer. Tá. Opa. Fomos surpreendidos, né? Com certeza. Não. Ah, não. Então ele testa a velocidade. Porque olha lá embaixo lá como tá a regra do turno. Tá vendo, ó? Ah. Eu não sei se tem ambush no jogo. Pelo que eu tô vendo, não, né? Eu não vou pedir pra ficar dessa vez, não. Mas tem aquele inimigo lá atrás, né? Que tá bem diferente. Será que é forte? Oh, o maluco não morreu, mano. Puts. E agora é ela. Eu não posso usar por quê? Será que é por causa da... Que eu estou ateorizado? Pode ser, né? E a melhor skill dela, gente. Que merda, viu? Ó, tirei um da jogada. O último lá atrás é o próximo, hein? Ah. Nossa, mano. Muito boa, Nightwolf. Vamos ver se é forte. Ele usou alguma coisa aí nele, cara. Aumentou a armadura. Dois de armadura. Então ele vai... Cancelar dois de dano. É, mas ainda assim sugou mais. Deixa eu ver quanto que ele tem de vida. Não tem muito, não. Dá pra matar agora. Ah, não, 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 não. Aquele rainho ali, pessoal. Pera aí. Golem Parts. Seria tipo ponto de ação. Então, pera aí. Será que é isso? Será que eu tô ficando louco? Por que que ela não conseguiu usar a skill ali, ó? A primeira. Hum... Bem, eu vou descobrir conforme o tempo. Vamos continuar, pessoal. Aqui, eu vou voltar pra lá. Ah, não. Tem um caminho ainda pra lá. Caramba, mano. Isso aqui é enorme. Opa. Tem alguém vindo. Quatro. Eita, mano. Três de dano. Isso eu nunca vi. É, primeiro vai jogar três de nós. Tá, vamos focar aqui. Ai, faliu. Vou ter que usar a skill dele, cara. Pra não deixar eles atacar. Atacar os outros. Será que pegou? Pegou, nos três. Beleza. Agora ela pode usar. Vamos ver se vai gastar a barrinha dela aqui, ó. Fica de olho aí, gente. Pra gente ver. Ah, é isso mesmo. Por isso que eu não consegui usar aquela hora. Tá. Agora entendi. Então, algumas habilidades gastam. Só que... Ali não fala na habilidade isso. Achei estranho, mano. Tudo bem. Tive que aprender na marra. Ou fala e eu não vi, né? Sei lá. Então, quando eu ataco, eu junto isso. Olha só. Olha lá, tá vendo? Ganha um. Caramba, faliu de novo, velho. Tá difícil acertar, hein, galera. Ué, ele também tem. Sério? Filha da mãe. Tem que matar, cara. Ficar rolando aqui sem matar não vai dar. Ela já tem já pra soltar? Tudo bem. Foco um desse aqui, que é chato. São fortes, mano. São fortes. Depois é o Knight. O Knight que eu digo é o personagem principal, né? Como é o nome dela mesmo? Lyric. Sempre esqueço. Tá. Agora eu vou poder usar a skill boa dela, que já juntou ali. Certo? Pelo que eu tô vendo, eles também são assim, tá? Pitbull, boa! Mas ele já era, porque tem três na frente dele. Então, agora é a Arqueira lá nossa. É bom que já junta aí, ó, pra próximo combate, né? Ah, todo mundo tá com a skill aí extra cheia pra gente usar no próximo combate. Ganhamos nada? Ectoplasma. Spice Macement. Beleza. Peraí, eu tava indo pra onde? Pra cá ou pra cá? Que que é isso? Ah, olha ali, tá. Juntou o negócio todo verde. Que que é isso, será? Será que é tipo assim, não posso ficar no lugar muito tempo? Será que é isso, gente? Vamos sair daqui logo? Ah lá. Tá vendo que tá enchendo o ectoplasma ali, ó? Passou da barrinha vermelha? Ah, é isso! Entendi, pessoal. Eu não sabia disso, cara. Olha só. Putz, tô ferrado pra sair daqui, mano. Entendi. Não posso deixar juntar aquilo ali, ó. Vamos usar o ataque especial dela ali, ó. Diminuir o ataque dele. Ah, é causa sleeping. Beleza. Vamos já fazer focar ele. Vamos usar a habilidade de sorte do mundo, só a gente não vai perder, gente. Agora eu tô entendendo pra que serve isso aqui, ó, pessoal. Pra quem não tá vendo aqui, isso aqui, ó. Quando ele chega lá em cima e passa o vermelhinho, é que esses fantasmas vão começar a aparecer eleitoramente. Ou seja, o lugar começa a ficar mais perigoso pra gente. Foi o que eu entendi, tá? Se eu tiver errado, me corrijam. Tem que matar esse arqueiro primeiro, porque eles são muito chatos. Pior que agora é dois deles vão jogar, né? Aê, errou. O branco é Miss, que eu lembrei. Acordou? Vai ter? Vai nos dois aí da frente mesmo. Um já foi. Bem, gastar uma habilidade que sai de todo mundo. Ai. Tô sentindo que eu fiz cagada, hein. Devia ter saído daqui logo, gente. Ai, ó. O outro ainda falha, cara. Pra me ajudar? Que legal, hein, mano. Puts, não matou o Knight. Ah, que merda. Tô meio um dano a mais aí, ó. Três de dano a mais. Porque não matou. Ah, brincadeira, viu? É, quem disse que o jogo ia ser fácil, né? Não tem tocha, mas tem esse negócio aí que dificulta também. Fizeram diferente, né, da tocha. É que tua plasma, né, vai ganhar. Pelo amor de Deus, não tem outra batalha, não. Pelo amor de Deus, cara. Tá, se eu subir aqui... Aqui eu já consigo sair, né? Vamos ver. Aê, consegui. Aqui eu não consigo vir. Aqui tem uma entrada. Aqui também tem uma... Mano, esse lugar é enorme. Vamos aqui pra ver. Ah lá. Tá vendo que baixou? Área do hospital. Eu preciso achar um lugar pra descansar. E eu não posso ficar aqui muito, demorar muito. Senão... O negócio em meio do fantasma sobe. Opa! Campar. Vamos ver como funciona isso aqui. Escolha o pessoal pra ficar de vigia. Ela. Tá, e aí? Será que eu posso usar os itens daqui assim, direto? Do acampamento? É isso? Vamos ver. Ah, acho que eu posso. Vamos ver. Ah, isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Tirou de vigor. Aumenta o vigor. Agora eu entendi como que funciona aqui o... O acampamento. Tá. Vocês viram, né? Se eu pegar pra descansar, será que cura um pouco? Deixa eu passar aqui o mouse pra ver. Ela tá com sete. Vamos ver. Cura nada, você tem que ter o item. O jogo é difícil, gente. Caramba, velho. Vamos pra cima? Vamos pra cima, vai. Ah lá, aumentou um pouco o ectoplasma de novo. Tudo sucesso, que bom. Ah, é Mimic. Dois de vigor. Trapad. Ai, que merda. Tem que fazer uma troca aí, gente. Vamos colocar... Não. Meu Deus. Saco. Vou colocar ele na frente. Agora. Menos um, por causa do frio, né? Uma coisa assim. Ai, combate, combate, combate. Eita, mano. Aquele robô. Vamos lá. Crítico? Quanto que ele tem de vida? Treze? Caraca, é forte, gente. Tira um da jogada, né? Que ia ser o próximo. Ó, atacou justo ela, mano. Beleza. Beleza. Agora a gente consegue passar, hein? Ah, mano. Só porque eu falei, eu não posso falar nada. Senão acaba errando tudo. Acho que o Knight consegue matar os dois, hein? Com a skill dele, hein? Vai lá, Knight. Ah, os dois tem que estar um do lado do outro. Se eu soubesse, eu não tinha usado. Tudo bem. Vivendo e aprendendo. Ó, o inimigo falhou. Pessoal, olha a vida dele. A gente, tipo, tá ferrado, cara. Ah, entendi. Energia acabou. Se o personagem cai, você perde a expedição. Ainda mais se for o principal, é isso? Vamos ver. Porque, ó, a energia dela acabou. Vocês viram, né? Lyric? Tá, acho que um dos nossos amigos salvou a gente. Eu acho, né? Vamos ver. Pois é. Tá, os itens a gente não perdeu. Isso eu achei incrível. Mas, cara, é difícil, hein, galerinha? Olha, vou te falar, mano. Que joguinho difícil. Nossa, onde que eu tô? Vamos descobrir agora, né? Ah, tá. Vamos dormir? Porque... Não, peraí. Já tô curado, né? Eu acho que já. Já. Mas, olha só que interessante. Eu posso vir aqui no market. Se eu não me engano. E aí, cara? Comprar algumas coisas aqui com ele, ó. Esse herbal aqui... Pode comprar quatro. Oh! Esse aqui é bom também, hein? Caramba, esse aqui é caro, mas é bom. E eu posso vender os meus? Paga quinze, dezoito, vinte e quatro. Eu sei que... Quantos presentes a gente vai usar isso aqui depois? Mas eu preciso vender, gente. Pra ganhar um dinheirinho. Senão ferrou, né? Oh! Olha esse! É, praticamente não tem tudo o dinheiro. Acho que agora eu tenho bastante curio pra conseguir. Chegar mais longe. Essa aqui vende o que mesmo? Oh, peraí. Tem uma... Codex aqui. Cura. Assim, eu não sei se tem equipamento upgrade. Deve ter, com certeza, mais pra frente. Que... A cidade aqui é enorme, né? Mas... Aí teria que explorar... Cantinho por cantinho. Biblioteca? Interessante. Legal, né? Cadê minha Codex? Deixa eu dar uma olhada como tem essa Codex aí. Ó, vi algumas coisas aqui. Raças, place, facção. Por enquanto é só isso. Mitos. Tá. Aqui talvez seja alguma quest. Que isso? Ah! Workshop. Tem um workshop, então... Opa! A gente vai fazer item. Vai ter crafting no jogo, pessoal. Olha que legal. E aí, mano? Volsang, o nome dele? Ah! Ah! Sabia que dava! Ou é pra craftar item, né? Mas não tem lugar pra equipar. Ah! Ah! Olha! Olha! Tem bastante crafting, hein? Relíquias. Vida má. Ah! Legal, legal, legal. Camping Kit. Final... Olha! Mas como que eu equipa isso aqui? Tem item, então, no jogo, pessoal. Tem item, sim. Vai, peraí. Ah! Será que ali embaixo tem aquele diamantinho? Pode ser. Pode ser. Por que não? Eu acho que ali embaixo, naquele diamante. Eu acho, tá, pessoal? Posso estar errado também. Bem, era um lugar que faltava conhecer. Bem desafiador o jogo, hein? Pensei que... Eu falei assim, não. Acho que é um pouco mais fácil que o... Que o Darkest, né? Que nada, velho. Ele tem a dificuldade dele, que... Praticamente, se você for colocar no papel, mano, é a mesma coisa, cara. Meu Deus. Então, assim, fadiga acabou. Já era. O seu personagem congela. Que é aquele amarelinho, tá? Que é o vigor, né? Mais o quê? Ah, e também tem um negocinho aqui verde aqui dos fantasmas. Então, são duas coisas que tem que ficar de olho pra você não perder. Vamos fazer o seguinte, então, aqui. Ah, vamos vir por aqui. Que eu não vim ainda. E você vou... É... Caminho dos ricos, é isso? Eu vou deixar ele na frente um pouco. Quando ele usar o arco, acho que vai ter... Não, não vai dar pra mim usar ainda. Eu achei legal que pode reparar, pessoal. Os fantasmas estão flutuando. Eles se preocuparam nesse pequeno detalhe. Ah lá, ó. Eles estão flutuando. Ficou bem legal. Até elas, ah lá. Tá vendo? Não, aqui ela tá com o pé no chão. Mas a da frente tá flutuando. Olha como ele já tomou dano, gente. Olha só. Fazer a linha de frente não é fácil, não. Se eu matar um ali... Não, peraí. É, se for call de treza eu fico mais tranquilo, né? Porque o tanque fica com mais vida. É, a parte do atrapamento eu achei bem simples. Eu acho que eu devia curar, assim, tipo, com o tempo, sabe? Pelo menos três de vida, mas não cura nada, cara. Tem que ter o item, só não cura. Ah, eu acho meio chato, né? Vamos seguir pra frente? Eu vou seguir só um caminho. Não dá pra seguir vários caminhos, tá, pessoal? Não dá pra explorar tudo. Por causa da barrinha verde ali do fantasma, tá? De novo? Caraca! Eita, o que que é isso? Nossa, veio bem diferente agora, hein? Vou fazer o seguinte, vamos... Quanto que ele tem de vida? Doze, mano. É forte. Vou ali pra dormir, que eu não conheço. Bem, não tem problema... Ah, é todo mundo? Filha da mãe. Vou ter que usar as skills fortes agora, hein? Boa night. Boa sugada. Boa sugada. Boa sugada. Boa sugada. Boa sugada. Boa sugada. Ainda bem que eu nem vi o que que ele faz. Matar a aquelinho que é chato. Ah, não. O louco, velho Mas que saco Caramba, mano Tô apanhando à toa nessa merda Mata essa merda aí, volta Olha lá, de novo, cara Ai, meu Deus Por isso que fala que o Darkest Dungeon é o jogo da depressão Vou trocar isso aqui, ó Porque o outro não tá acertando Esse jogo também deixa a gente depressivo, é? Não é possível Nada certo nesses malucos, cara É bom que enche o meu... Isso, dá um crítico Pra, pelo menos isso, né Compensar aí Tá, beleza Ela tá com a vida cheia Vamos trocar a posição dos dois? Não, 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 não Volta, volta, volta É reto, reto Olha lá, eu gastei lá O negocinho verde encheu, ó Cada vez que você passa Que sala já enche na hora Tá ligado? Então aqui a gente vai subir Puts Tem um caminho ali, tá falando? Não brinca, velho Não brinca que eu fiz merda Tá, já que a gente tá aqui Vamos tentar, vai Deixa eu curar só As duas que tá fracas aí Os dois que tá fraco Vigia Pode ser Você E aí Vamos usar os itens agora Cadê aquele que só cura? Aqui, ó E pode usar um desse aqui Nela Tá bom, né? Tá bom Dá pra aguentar Vamos descansar Sucesso Não fomos engajados Você quer um baú? É, infelizmente A gente vai subir direto Tem que ter um caminho aqui Pra saída Se não tiver, ferrou Opa Mimic Será que é Mimic? Sabia Ai, Traphead Oh, meu Deus Por que eu sabia Que era o Mimic, hein, velho? Tô me perguntando Será que tem passagem secreto Darkest Dungeon Que eu tinha Pois é, gente Olha isso Não, não Peraí Aqui eu tô descendo É isso? Sim Eu sou o líder desse time Estou também fazendo uma vasculhação Olha Olha Que legal, velho Que legal, velho Oh High Vigor e Overwatch Ótima para curar Putz, eu preciso de um desse Mas como que é Mas como que é o troco Por alguém Mas só pode ter quatro Ah, já tô com quatro Entendi Hum, legal Aqui eu vou subir Ou seja Eu perdi o time Indo para a sala Voltando Tipo assim Eu perdi Vai Uma cinco salas Só indo voltando Fazendo cagado E aí já me ferrou Ou seja Todas as áreas Se transformaram em fantasma Tipo Eu não vou conseguir Pegar mais nada E aí toda essa sala Eu vou batalhar Contra eles Pelo que eu entendi Vamos ver se é isso mesmo Que eu acho Que é isso mesmo Tem que tomar muito cuidado Oh, até que fim Uma dentro Fala bem mesmo Fala bem, Nightwolf Fala Ó, não achei nada Tão vendo, né Falta duas pra me passar Com certeza Que eu vou batalhar Né Ah lá Todas eu batalho Não tem como Pessoal Vou fazer o seguinte aqui Que o vídeo tá grande Vou encerrar por aqui Mais uma vez Né Acho que eu vou continuar Com mais um vídeo Ai Ela caiu Você perdeu um já era Hum Mas os itens eu não perdo Tá, beleza É bom pra mim saber Tá Então gente Eu vou encerrar o vídeo Por aqui mais uma vez Espero que vocês tenham curtido Deixa nos comentários O que você tá achando desse jogo Se você gostou ou não Se vale a pena Né Eu gostei Eu particularmente gostei bastante Tá Eu vou trazer mais vídeo dele Né Com certeza Não esquece aí De compartilhar Pra ajudar o canal E até a próxima Com outro jogo Ele mesmo Valeu E Fui Tchau 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 Obrigado.